E sejam muito bem-vindos à primeira Liberta Barra Champions. Esse nome se dá porque sim, senhoras e senhores, estamos unindo as duas principais competições continentais de clubes do planeta. De um lado, 16 times sul-americanos, do outro, 16 europeus. São dois sul-americanos, dois europeus por cada grupo, num total de 32 equipes. Temos mais times brasileiros que outros sul-americanos. E vamos jogar aqui com o Flamengo para ver se a gente consegue vencer a Liberta Barra Champions. Já comenta aqui embaixo sugestões de novos times para a gente jogar. Sejam brasileiros, sejam sul-americanos ou até mesmo europeus. Se liga na formação que a gente vai jogar com o Gabi na esquerda, Pedro de centroavante, o Everton mais para a direita, o Arrascaeta armando. E a gente tem grandes jogadores aí na reserva. Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Cebolinha, Luiz Araújo, enfim, muitos jogadores bons. Nosso grupo tem o Barcelona, o River Plate e o Milan. É o grupo da morte. Bora que bora que o jogo é no Maracanã. Vamos lá dominando. Na categoria Everton Ribeiro. Tapa de leve no Pedro. Vamos Everton de novo. Recebeu, dominou. Tem muito espaço, tá fechando. O Gabi, o Arrasca, pediu, recebeu, bateu, guardou. O Pedro, gol do Flamengo. E não é o Pedro, é o Arrascaeta mesmo que eu tinha falado antes. Os dois estão com o mesmo tipo de cabelo. Olha só a tabela, velho. O Pedro que lançou, né? O Pedro lançou o Everton e o Everton tocou para o Arrasca. Meteu 1x0 para o Mengão. Everton, boa. Com o Arrasca. O Arrascaeta bem marcado. Tem aí o Gerson. Tabelinha maneira. Posição legal, pai? Posição legal. Everton Ribeiro soltou ela para o Arrascaeta. Ele ganhou, cruzou para o Pedro. Teres tag, hein? Vem para a bola o Luiz Araújo, hein? Vai mandar de canhota para a área. Quem é que sobe? Defesa do Barça. Ansupati na marcação. Arrascaeta no domínio. Toca para o Ayrton Lucas. Ameaça ali. Biquinho na boa. Pulgar dele para o BH. 27! É gol do Flamengo. Bruno Henrique manda para a rede. A gente está no nível estrela. Precisamos vencer. Estamos ganhando só mais essa partida para desbloquear o nível lendário. Porque a gente atualizou ali o pet. Ou de repente a gente tem que ganhar as três partidas aí do primeiro grupo, né? Para conseguir a vaga do Estrelas para o lendário. Barcelona, bola na frente. Tentamos no carrinho. Ansupati pintou um, pintou dois. Tentava o terceiro. Aí a gente afasta. Mas vem o Barça de novo. Carrinho vai. Na bola não vai. Sobra para o Rafinha. Gol do Barcelona. Começaram a jogar, hein, cara? Barcelona tem mais um lançamento. O Pedri pediu e não chegou nela. Vai acabar o jogo no Maraca. 2x1. Vitória muito boa, cara. Jogamos bem demais aí. Fazendo 2x0. Depois o Barça tentou uma reação. Mas a gente conseguiu segurar os caras. E vamos que vamos, hein? Agora provavelmente deve ser o River Plate. E é no eu monumental o jogo contra o River. Daqui a pouco a gente vai conferir como está a tabela de classificação aí para as oitavas de final. Olha aí o primeiro ataque é com o Borra. Ex-jogador do Palmeiras. Galera, não tem um pingo de saudade dele, né? Perdia gol como ninguém. E tem bola para o contra-ataque aí o Pedroca. Segura essa Pedroqueixada. Esticou ela para o Gabi. Vai lá, Pedrão. Recebe na frente. E a gente errou o passe. Enzo Pérez tocou para o Moreira. Na cara do Matheus Cunha. Bora que bora, mano. Ah, Arrascaeta. Boa com o Pulgar. Chamou Everton Ribeiro na tabelinha dele. Para o Pedro de calcanhar. Para o Arrascaeta. Chumbo grosso. Na rede. Boa. Golaço, cara. Nas trocas de faces aí. A gente não dá bobeira. Bota o time do River no bobinho. E o Arrascaeta recebe essa bola açucarada do Pedro. Trafuse lá no cantinho. Enzo Pérez tabela com o Borra. Que traulitada, mano. Matheus Cunha está ligado. Vamos. Barreira pulou. Explodiu. Voltou. Mais uma batida. Chance de ouro. Tiveram, cara. Não souberam aproveitar. A gente venha para o contra-ataque. Flamengo vai de tabela. Everton Ribeiro. Calcanharzinho. Daquele jeitinho do Pedro. Para o Arrasca. Apareceu o Gabigol. É agora, Gabi. Vamos, Gabigol. Capricha. Fintou. Olhou. Caprichou. Defendeu. Defendeu. O Gabigol que meteu os dois gols do título do Flamengo na liberta de 2009. Para cima do River. Numa virada espetacular nos minutos finais, cara. E agora o Arrasca mete o segundo dele. O segundo do Mengão. 2 a 0. A gente vai garantindo a vaga aí para as oitavas de final. Olha o gol. Aí está o River Plate. Carrinho do Léo Pereira. Levantou o maluco ali, mas seguiu o lance para o River. O Bernatio Fernandes na cara. O Matheus Cunha faz milagre. Cobrança de escanteio. Bola muito aberta. Matheus Cunha fica com ela. Vai acabar o jogo. O Mengão pode ter até a chance do terceiro. E vai ter sim. E vai. Vamos lá, Pedro. Só que não tem muita velocidade o Pedro, né? Segurou. Tranquilo. No corpo. Volta a jogada. É Bertão Ribeiro. Arrasca. Pede. Calcanharzinho para o Gerson. Golaço, bebê. Golaço, aço, aço do Mengão. Olha só aí como esse time está jogando, hein? A base de música. Mais ou menos assim. Do Everton, do Arrasca, do Arrasca para o gol do Gerson. E o Flamengo sai comemorando aí com o Gabigol. Porque sim, estamos garantidos nas oitavas de final. É, mano. Não é ir de volta. São três jogos apenas. E no mata-mata também é jogo único. Barcelona perdeu para o Milan, hein? Meu pai sagrado, ó. Milan e Flamengo já estão garantidos. Barcelona e River estão eliminados. Vamos lá então, ó. Demos azar no sorteio. Mando de campo é do Milan. O jogo é no San Siro. Bola na área cruzada ali. Tirou o Arrascaeta. E na sobra. Mais uma tentativa do Milan. Aí vem Tabela. Vem o toque. Fintou. E abateu o Léo Pereira. Já foi esperto. Vamos para o contra-ataque. Bola solta ali no Gerson. Ele dispara. Ele gasta gás. Ele bota energia para correr demais. Olhou. Tocou. Ah! Ô, Gerson. Fizemos tudo certo, velho. Na hora de dar o passe para o Bruno Henrique. Parece que ele não tinha esse fundamento no overall dele. Bruno Henrique vai mandar ela na baguncinha. Daquele jeitinho. Vem bola. Matheus França. Tocou para a área. Para o Gabigol. Voltou. Com a gente. Thiago Maia. Dele para o Matheus França. Em cima da defesa. Estamos no 0x0. Pelo saldo de gol. A gente está conseguindo a primeira posição. Tem bola na área. Vai voltando para o Milan. Desarmamos. E podemos ter até o contra-ataque. Vai dar tempo, cara. Mais um pouquinho. Carrega. Isso. Solta essa bola ali na tranquilidade. Bola para o Gabi. Apareceu o Bruno Henrique. Segurou. Teve falta ali no Gabi. Teve no Bruno Henrique. Pode escolher qual você vai dar, Juizão. Mas está de muito perto, né, cara? Aí complica demais. Vai Gerson na batida. Voltou na rede. É gol do Flamengo. Para a gente conseguir o 100% aí na fase de grupos. E agora no nível lenda, né? O Milan apertou. Mas a gente teve essa bola de falta aí no último lance do jogo. E vai acabar aí, cara. O Soneiro também passa, mas passa em segundo. Conferindo todos os classificados aqui no grupo 1. Flamengo e Milan. No 2, Chelsea e Olimpia. Também deu a mesma lógica, né? Um sul-americano e um europeu. São Paulo ficou com zero pontos. Olha só o grupo 3. Aí não deu para ninguém. Corinthians, Independente e Del Valle já era, né? Passaram dois europeus. Assim como no grupo 4, onde tinha um Atlético Mineiro. No grupo 5, aí sim, né? Passou o Boca de um sul-americano. E o City 100% favoritaço também. Olha o Palmeiras surpreendendo nesse grupo, hein? Passou em primeiro e o United em segundo. No grupo 7, Fortaleza. PSG um pontinho, cara. Que isso, Furacão também. Fortaleza foi excelente, né? Invicto. E olha o grupo 8. Grêmio. O Grêmio que foi vice para o Real Madrid, se eu não me engano, em 2017. Conseguiu a classificação aí no grupo 8, onde tinha o maior rival, né? O Internacional, que ficou na lanterna com zero pontos. Aí quem é gremista nos comentários vai zoar pra caramba os colorados. De certa forma, valeu demais ficar em primeiro, ó. Porque na teoria, a gente vai pegar um time bem mais fraco, né? O Olimpia. O Milan vai pegar o Atlético de Madrid. Artilharia até o momento tem um sul-americano. A Rascaeta, 3 gols. E o Salah aí dos times europeus. O Independiente Del Valle também tem o Lautaro Dias. E a Juve, o Caio Jorge. Nossa, muito time aí com 3 gols, né? Muitos artilheiros. Também no sorteio, a gente ganhou o Maracanã por ser o primeiro colocado. Então bora que é nível lenda. O Olimpia vai dar trabalho. Aí o Wesley volta boa jogada. Everton Ribeiro. Aí com o Gerson tá marcado, né? Mas cava essa falta. É daquele jeitinho que a gente adora. Gerson já meteu uma de falta, mas o Everton Ribeiro agora tá no time, né? E ele bate melhor. Vamos caprichar com o Everton Ribeiro. Preparou, mandou... Gol! Monstros, hoje estamos nas cobranças de falta. Que curva o Everton Ribeiro mandou. Olha aí, se liga. Bola na gaveta, pai. Na gaveta. Agora o Olimpia vai ter que se atirar um pouquinho mais pro ataque. Quase que eles empatam. Mas tem contra-ataque do Mengão, tem Pedroca. Pedroca estica ela pro Ribeiro. Vamos, Everton. Vai, Everton. Faltou perna, né? Se fosse um BH ali, já era pra marcação. Quase um pênalti nessa, hein? Aí vem o Everton Ribeiro pra mandar na área fechadinha. O Pedro tava chegando. Aí o Tom Lucas assobra, ó. Tranquilo, véi. A gente tá vencendo. Só solta essa aí na entrada da área pro Pulga. Ele bate bem, né? Só que aí tinha marcação em cima. Léo Pereira trouxe essa aí no Everton Ribeiro. Olha onde tá indo o nosso zagueiro. Apareceu o Léo Pereira pro cruzamento. Bola boa demais pro Gabigol. Olimpia tá ali. Bola cruzada na trave. Bateu no perigo danado ali, ó. Que é a primeira trave. A gente tava com o Léo Pereira, mas não tinha outro zagueiro, né? Tava longe o outro pra marcar ali. E o Gerson não marcou. Matheus França joga muito bem com os pés, hein? Olha só a saída pro Ayrton Lucas já ir correndo direto. Vai que vai, mano. Ayrton Lucas velocista demais. Vai na linha de fundo. Toca pro Pedro agora. Capricha, Pedrão! Na trave, na trave. A chance do segundo gol ficou por um triz. Mas tem o Flamengo de novo. Wesley dele pro... Ah, não. Aí não deu não, né, Coringa? Gerson demorou demais. Mas olha o Puga recuperando essa, preparando, rolando pro Arrascaeta. Defendeu o goleiro do Olímpia. Ah, velho. A gente teve duas grandes chances de meter 2x0. Bora tirando a galera cansada. Vem o Gabi saindo. Bruno Henrique entra. Sai o Ribeiro. Entra o Luiz Araújo. E tiramos o Arrascaeta. Mano, quase mortinho ali pra entrada do garoto. Matheus França. Flamengo sai bem demais. Ayrton Lucas já solta essa bola lá no BH. Vamos, Gerson. Vai, Bruno Henrique. Calcanharzinho maroto com ele. Ayrton Lucas ameaçou. Não foi. Agora tocou. Tem o Bruno Henrique de novo. Tem o Mengão pra meter 2. Vai, vai, BH. Olhou. Tocou. Pra fazer. Nossa Senhora. Luiz Araújo do céu. Como ele errou esse chute. Vamos segurar ela no ataque. E a gente pode ter a chance de novo do segundo gol. Aí o Gerson carrega. Matheus França vem passando. Esperamos. Tocamos. Matheus França. Que chute fraquinho. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Golaço de falta do Everton Ribeiro. O miteiro. O Mengão elimina o Olímpia. Eu tô torcendo mais pros sul-americanos. Mas bora ver. Flamengo tirou o Olímpia. É um sul-americano que segue também. Arsenal tirou o Chelsea. Liverpool 4x2 no Palmeiras. Mais um sul-americano eliminado. O Boca também caiu pro City 3x1. Bairro de Munique tirou o Grêmio. Outro sul-americano. Atlético de Madrid eliminou o Milan. O United foi eliminado pela Juve. E o Real Madrid tirou o Fortaleza. Então, mano. Nesse exato momento. Só sobrou o Flamengo de sul-americano. E a gente vai encarar o Arsenal. Nessas quartas de final. Liber Champions. Mais uma vez pela melhor campanha que a gente fez. E estamos no mando de campo. Isso tá ajudando demais jogar no Maracanã. Tem ali o Gerson. Mas tem mais à frente o Pulgar. Mas ele quis mandar lá pro Arrascaeta. Totalmente bizarro esse lançamento. Falta pro Arsenal. Bola na área. Cabeçada longe. Sem alteração. Segundo tempo já tá rolando. Já tem os Gunners indo pro ataque. É o Zichenko. Toca ali pro Xhaka. E a gente tá doidinho pra tomar essa bola. E se mandar pro contra-ataque. Já vamos botar o time ofensivo também, né? Aí o Gabigol. Domina. Tá marcado. Volta a jogada pro Pulgar. Tem outro marcado. Tem mais um ali. Mas vamos soltar ela pro Wesley. Agora, moleque. Garoto Wesley na linha de fundo não dava. Então a gente toca pro Arrasca. Dominou. Ele bateu. O Hans dele. Boa bola. Gabi pro Gerson. Já gira. Já toca no Arrasca. Dele pro Pulgar. Tem muito espaço. Eric Pulgar. Dá pra chutar no golaço. Golaço do Flamengo. Eles marcaram todo mundo que tava na frente. Não tivemos outra opção a não ser chutar. Achei que eu ia mandar lá no espaço com o Pulgar. Mas assim como na vida real. Ele bate muito bem de fora da área. E ainda demos a sorte que bugou literalmente o Hans dele. Não sei se vocês perceberam. Mas se liga. Bora fazendo três alterações. Sai o Gabi. Entra o BH. Cebolinha no lugar do Ribeiro. E também, mano. O Vitor Hugo no lugar do Pulgar. O Arsenal ainda acredita. Mas olha só a bola que eles mandam de graça pra gente. Cebolinha descansadão, né? Veloz pra caramba. Vai trazendo essa. Esperou, errou o passe pro Nossa Senhora. Mandou muito a frente. A gente ainda foi esperto. Esticamos a perna do Pedro. Cavamos uma falta. Duas faltas até agora. A gente fez dois gols com caras diferentes. Aqui tá o Arrascaeta, né? 79 é o melhor pra bater. Vamos de Arrasca nela. Caprichou. Ih, bateu mal pra cacete, hein? Bola pra Ayrton Lucas escapar aqui. Marcação de aperta. Ele toca e já tem o BH dominando. Esperando alguém desmarcar, né? Ninguém fez esse papel. Mas o Arrasca briga e não pega. O Flamengo tem outra bola. Vitor Hugo dele pro Cebolinha. Arrascaeta, aliás. O Cebolinha passou. O Arrasca vem trazendo ela pra chutar. Mas não dá, né? Marcação vem muito em cima. Aí o Léo Pereira. Léo Pereirão tomou essa. Já mandou pro Cebola. Vamos lá, Cebolinha. Limpa. Toca. Caiu. Pediu pênalti. Foi nada, hein? Foi nada. Levanta, Cebolinha. Vai ter o Arsenal mais um ataque por conta dessa bola perdida. Não vai ter, não. Vai acabar o jogo, moleque. Estamos nas semifinais da Liberta Champions. Agora mais Champions do que nunca. Que só sobraram times europeus. E o City eliminou o Liverpool. Vai ser o nosso adversário agora. Bayern de Munique 3x0 no Atlético de Madrid. Vai encarar o Real, que eliminou a Juve 4x1. E a artilharia do momento está com o Ralandinho e o Bernardo Silva. Mas a gente tem uma rasca com 3 e o Gerson com 2. Definitivamente a gente fez a melhor campanha aí da fase de grupos. E estamos aqui contra o City, que também fez 9 pontos. Mas deve ter tido saldo menor, né? Mando de campo é nosso de novo no Maracanã, hein? E podemos pegar o Real Madrid na final. Algo que o Flamengo quis pegar no Mundial e acabou parando na semi. Pode ser que a gente também pare na semi, assim como foi naquele Mundial da vida real. Olha o Gerson já dominando essa, dando uma excelente bola para o Everton Ribeiro. Correu, caprichou para o Pedro, na trave, no rebote. É gol do Flamengo. Pedro Pedroca, queixo, queixada. Recebeu essa, explodiu uma testada no travessão. E contamos com a sorte ali no rebote, mano. 1x0. Guardiola está para morrer depois desse 1x0. E está botando o time mais ofensivo, ó. Já levantaram a seta ali. Tem cruzamento, tem escanteio. Bola na área, vai subindo. Tiramos, tiramos bem demais. Matheus Cunha tenta no Pedro e valeu a força ali do nosso goleiro na saída de bola. Vamos que vamos, Gerson. Já dominou, esperou. Eu esperei o máximo para o Gabi ir. Mas aí a marcação já tinha tirado. Gabi gol. Tem o domínio, dá danada. Apareceu o Gerson, linda a bola para ele. É só rolar para o meio. E o Everton Ribeiro do Flamengo. Everton Miteiro Ribeiro recebeu ela do Gabi que tocou para o Gerson. E o Gerson sim, esse deu o passe. Vai lá, hein. O Ederson saiu para proteger a primeira trava ali do Gerson. Mal ele sabia, né, que a gente ia tocar para o meio. Mas foi falha do Ederson. Ele saiu demais. Está acabando aí o primeiro tempo. Tem escanteio para o De Bruyne mandar na bagunça. Passou por todo mundo. Eric Pulgar vai pegar essa sobra. Vamos rifar. É lá para frente. 2 a 0 no primeiro tempo. Espetacular, mano. É o mínimo que a gente pode dizer de um placar desse. De olho nesse contra-ataque aí. Segundo tempo o City vai total para o ataque com zagueiro e tudo. Aí tem esse espaço. Aí tem esse espaço sobrando para o Pedro meter o terceiro. O segundo dele no jogo. Olha como o City está desorganizado. Time comandado por Pepe Guardiola. Que isso, velho. Perdeu o rumo de casa. 3 a 0. Saiu errado. Olha o Pedro para meter o hat-trick. Explodiu na defesa. Everton Ribeiro para mandar essa na bagunça. Pedro subiu. Sobrou para o Gabigol. Defendeu o goleiro Ederson. Alandinho chegou. Bateu. Bateu forte para fazer o gol de honra do City. Ainda pisou em cima do Matheus Cunha, velho. 3 a 1 no placar. Mas não dava tempo para mais nada. Estamos na decisão da Libertad Champions. E eu espero que seja o Real Madrid o adversário para a gente fazer essa final, molecada. E ó, deu o Real Madrid sim. 1 a 0 para cima do Bayern de Munique. Então o City versus o Bayern no terceiro lugar. Flamengo e Real Madrid na decisão. Com o mosaico e tudo. Maracanã. Aí eu falo novamente a importância da gente ter vencido os 3 jogos da primeira fase. Ter a oportunidade, né? De ser o mandante sempre no mata-mata. Uga fala com o time. E bora encarar o poderoso Real Madrid, Vini e companhia. Bellingham já toca para o Tio Amene. Esticou ela para o Vini Júnior. Já tem a primeira finalização. Será que o Vini vai jogar sério, mano? Ele é flamenguista. Modric mandou ela na bagunça. Passa por todo mundo. Bola esticada lá na frente para o Malvadeza. Chegou. Tentou o drible. A gente já deu o carrinho só para bloquear a passagem dela. Ih! Quase gol contra do Fabrício Bruno. Flamengo vai remando. Arrasca. Toca para o Ribeiro. Já tem lá o Pedroca. Dominando essa. Por enquanto a gente está 100% na Liber Champions. A Arrascaeta trouxe o Gabi e pediu. Tocou para o Ribeiro. Aliás, né? O Gabi trouxe o Arrascaeta, pediu. Mas a gente toca para o Everton Ribeiro. Meteram na batida. Vamos lá. Bola esticada na segunda trave. Subiu. A defesa do Real antes. Ayrton Lucas. Pega essa na entrada da área. Para o Pulgar. Prepara o Canudo. Veio mal, né? A gente teve que virar o corpo. Aí o Wesley. Cavadinha para o Arrasca. Já vem de tabela Ribeiro. Dele para o Pedroca. Adianta no Gabi. O Gabi ficou meio escondido, né? Não jogou tão bem essa Liber Champions. Mas vem ele aí. Nas decisões ele joga melhor. Tu tá ligado. Já tentou uma penteadinha no Rodrigo. Mas não foi nada também. Tem falta aí o Real. O Modric tentava mandar na entrada da área. Acabou o primeiro tempo. 0x0. Bola para o Rodrigo. Já tenta invadir ali. A gente deu o carrinho. Não. Brecou o passe. Mas vem 3x4 do Flamengo. O time tirou só na bola essa. Olha o Gabi. Errou o passe na saída. Gabi. Gol tá mal, cara. Tá mal demais. Bola para o Vini Júnior. Aí ele domina. Tenta o drible. Não. Passa do Wesley. E aí a gente tem que ficar esperto, né? O Wesley já tem amarelo. Aí o Vini Júnior tocou para o Toni Kroos. Kroos bateu, guardou. Gol do Real Madrid. Toni Kroos faz 1x0. Na tentativa de saída de bola a gente tentou mandar por cima. O Real recuperou. E deu sequência aí com o Vini. Tocou para o Toni Kroos. É, mano. O Vini Júnior não aliviou para a gente. Duas alterações aí, hein? Sai o Gabi. Gol. Não jogou nada, velho. Não tem dessa. Sai ele. E vem Bruno Henrique e Luiz Araújo. Então vamos ver se a gente consegue o empate, mano. Primeira vez que a gente está começando perdendo o jogo. BH já toca para o Ayrton Lucas. Protege bem. Devolveu para o BH. Daqui dá para correr. Dá para acelerar essa jogada e caprichar no cruzamento. Bola desviou. BH subiu. Boa, BH. Que estatura ele tem, mano. Ele é muito alto. Aliás, nem tanto, né? Mas ele tem uma impulsão gigante. Só que aí complica, né? Ah, mano. Olha o Rodrigo disparando. Está no mano a mano com o Léo Pereira. Ah, Léo Pereira. E bola na fogueira para o Matheus Araújo. Conseguimos tirar e sair. Agora com a Rascaeta. Já toca. É para o BH 27. Chamou de um 2. Ah, Rascaeta tirou a bola do Pedro, velho. Não acredito. Tomamos a bola com o Luiz Araújo. O Flamengo vem chegando. Luiz Araújo na rede. É gol do Flamengo. Empatamos aos 40. Na bola errada também do Real. Assim como foi a nossa entregada, né? Na saída de bola com o zagueiro. Aí o Luiz Araújo. Sangue gelado para parar, posicionar e bater colocado na bochecha da rede ali. Sem chances para o Porto A. É um empate, rapaziada. Só bora, mano. Por enquanto, disputa de prorrogação. Ou de repente vai direto para os pênaltis. Lucas Vazquez. Olha só. Bateu em cima do Gerson. O Bruno Henrique dispara. Deixou o Rudiger na saudade. BH. Linha de fundo. Rolou para o Pedro. Para o Pedro. Acabou. Gol do Flamengo. Pedro. Pedroca. Na direita e na canhota. Ele meteu o gol para o Mengão. Na boa bola do BH 27. Carregou. Aí, mano. Coitado do Rudiger. Aposta a corrida com o Bruno Henrique que estava descansado, né? Entrou na metade do segundo tempo. Coitadinho do Rudiger. Mais um erro de saída do Real. A gente não desperdiça. A gente faz uma virada histórica, moleque. E o Mengão é o primeiro campeão da Liberta Champions aqui do canal Geração Gamer. Deixa nos comentários qual o próximo time. Seja ele brasileiro, seja ele sul-americano, seja ele time europeu. E essa Liberta Champions é tão misturada que o troféu, vocês estão ligados, né? É do Paulistão. E o Bruno Henrique que ganhou a braçadeira entrando no lugar do Everton Ribeiro. Levanta a taça. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. E é nóis.